Os próximos convidados são uma nova banda portuguesa que em maio deste ano lançou o seu primeiro EP. A Margarida Falcão, Ricardo Nají dos Varwell. Eu não sei se... Eu não sei se você falou a prever. Sejam muito bem-vindos. Está bem dito? Nají? Não está. A portuguesa está bem dito. Então, espera lá. Tu és... Desculpem, antes de mais sejam muito bem-vindos ao Curso Circuito. Obrigada. Então como é que é o teu nome? Como é que se diz? Nají. Nají. Ah, então pronto, estava perto. Margarida e Nají, como é que se tratam? Ricardo. Ricardo. Vocês curtiram o nosso rap? Ah, eu não preciso. Mas sinceros parabéns. Podem ser sinceros, não é? Participações, claro. Sim, sim. Os artistas curtem... Sim, gostam. Fazeram-lhe de coisas diferentes, não é? Covas, não sei quem. Rita, Si, Inaz, Epi, Fit, Varwell. Ya, why not? Não, isso por acaso é um bocadinho diferente. É um estilo mais folk, não é? Pop, folk, o vosso. Bem, mas digam-nos uma coisa. Antes de mais, vocês são uma banda que começou muito recentemente, não é? No final de 2014, não é? Antes de mais, eu vou-vos perguntar... De onde é que vem esse nome Varwell, que é diferente e nós não... Do Google Translate. Ah, eu não. Nós estávamos com um bocado dificuldades em encontrar o nome. Portanto, na realidade foi o Ricardo que começou a pôr um bocado de palavras ao Carlos. E pôs adeus em africano e pronto. Então Varwell quer dizer o quê? Não quer dizer nada porque nós fizemos um L a mais. Ah, mas agora não quer dizer nada. Mas com menos um L é adeus. Muito bem. Com mais um L a lá. E isso vem a propósito de alguma coisa? O adeus é por alguma razão? Não. Totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Mas é, mas é... Olha, vamos ouvir Osvalwell. É diferente. E aí eu não acredito. Osvalwell vêm ao a láb. Ou nós. Ya, ya. O adeus, ya. Tá, eu acho que está fixe. Olha, digam-me uma coisa. É mais difícil escrever. Como é que vocês juntaram? Vocês são muito jovens. Eu não sei quidão que vocês têm. Quidão? Temos dois dezenove. Dezenove, dezenove ninjas. Então como é que começaram esta banda? Contem lá. Ah, nós estamos todos, estávamos todos na mesma turma de produção e tecnologias da música. Então, e dávamos todos muito bem na EPI. Ah, ok. E pronto, e depois começámos a tocar juntos e aconteceu. Tens uma voz incrível, muito sim. E nós estamos a ouvir agora neste momento. A ouvir. Vocês lançaram recentemente um EPI em maio, como dizemos, o Forgiveness, Love and Forgiveness, desculpa. Como é que está a correr a promoção deste EPI e como é que tem sido aceito o feedback das pessoas? Como é que tem sido? Tem corrido muito bem. Temos, nos Estados Unidos conseguimos ter uma PR a falar connosco, a PR do James Bay. Uau. Portanto, temos a trabalhar com uns para promover o EPI. Conseguimos alguns conselhos, tocámos no nosso endobandado. Pois, eu sei, tem recentemente, em setembro, não foi? Em setembro, sim, sim, e tocámos no Music Box e vamos tocar no Music Box outra vez dia 4, no aniversário. 4 dezembro. Boa, sim. 4 dezembro. 4 dezembro. Que já este sábado. É um bom sítio, dito? Sábado, não. Sexta-feira. Sexta-feira, desculpem, sim. E conseguimos lançar o nosso videoclipe no site americano. E lançámos no Stereogam, que é um site internacional já conhecido. Então vocês têm muita vontade de ir lá para fora. Algumas, sim. Dá para ver que estão a investir muito. Porquê? Ah, quer dizer, eu também tenho vontade de ter... De estar cá, não é? De estar cá, mas queres estar cá e estar lá e poder viajar. Não viajar, mas poderes ter a minha música e viajar. Eu li uma crítica muito boa a este videoclipe no P3, que diz que vocês são uma autêntica pérola musical de delicadeza pop, ilustrada por uma terna timidez formal. Isto é muito bonito. É muito bonito. Eu chorei o quê? Falei-nos... Choraste um bocadinho? Não, porque gostava muito... Não é a vossa amiga quem escreveu, pois não? Não, não, não. Muito obrigada. Vamos nos esquecer bem, não? Mas está muito bonito. Está uma boa crítica e, de facto, o vosso videoclipe é muito giro. Não sei se nos querem contar a inspiração para este vídeo e para esta... O vídeo veio de um bocado de uma frustração, porque nós tentávamos fazer vários videoclipes com um storyboard, com uma história e pronto, e nunca resultou muito bem. Então decidimos só fazer um vídeo baseado em jogos de imagem e... Uma coisa mais naíva, não é? E muito mais simples e acho que foi um bocado o que rolou melhor. E acho que ganha também por isso, não é? Pela simplicidade. Sim. Mas querem nos falar do que é que nos fala este single ou este EP, sim, o que é que... São cinco músicas, não é? São cinco músicas. A música, o Perfectly Fine, fala mais sobre a negação. Quando alguém palha-te o coração, essa pessoa entra em negação, basicamente. E pronto, é a autora. As letras são de quem? Vocês juntam-se, vocês são três, não é? Somos três. Vocês juntam-se os três, como é que funcionou essa criação? Não, as letras são todas a maioria. É do que são eixo. É isso que escreves? Sim. Quando é que tu escreves? Escreves ou gostas mais de escrever à noite, sozinha, acompanhada, depois de saíres à noite ou assim, de estar tranquila? Como é que é? É que não tem hora. Depende. Às vezes, só uma ressaca é bom escrever. A sério? Estás mais sensível? Estou deprimida, normalmente. Portanto, sou... Achas que ter, pronto, sentir, sentimentos mais extremos, vá de depressão ou mesmo de felicidade, achas que ajuda a escrever? A parte triste, quando se está triste, para mim, ao menos é a melhor altura para escrever. Eu não consigo escrever quando estou feliz. Mas tens alguma música feliz? Podem partir o coração ao voltar, pode fazer aí um monte de... É, mas se tem alguma música feliz, tipo, com sentimentos bons. Esta é a mais feliz que temos. Esta é a mais feliz que nós demos. Ok. E não é muito feliz. Mas é tudo muito nesta onda que eu, por acaso, aprecio muito. E já faltava, não é? Assim, uma banda nova com esta sonoridade assim, mais folk. E tu, João? Ricardo. Ricardo. Onde é que tu andas? Normalmente, a maior parte das músicas sou eu que as começo e, pronto, depois vou trabalhando com a Margarida. Pronto, ela junta a letra, as memólias de voz. Pronto, e aí, vamos ao tempo das músicas. E concordam todos? Sim. No processo ou...? A maior parte... Sim, sim, sim. Já tudo, cada um tem o seu, não é? O seu papel na banda. Sim, sim, sim. Que bom. E vocês estão a preparar também um álbum novo, não é? Sim, sim. O primeiro, não é? Exatamente. Se agora, pronto, depois o EP... Acho que. Vamos começar a ensaiar e, pronto, já estamos a comprar o álbum, mas só depois, já mais para janeiro, é que vamos começar a ensaiar. E pronto, tem mais datas, a vossa próxima data é no dia 4 de dezembro, certo? O próximo é 4 dezembro no Music Box e assim, e fora, assim, fora de Lisboa. Estão a pensar...? Ahm, queremos, mas ainda não dá nada mais legal. Aceitam-se ofertas, não é? Aceitam-se, ainda não conhecerem o vosso trabalho, vocês têm site, Facebook, digam às pessoas. Sim, nós temos Facebook, facebook.com.vairwell.vairwell é com dois A's e dois L's. Ok. Temos o Twitter, que é viralband, temos o Instagram, que é viral, é tudo muito fácil. Depois eu ia lhe perguntar, tu és portuguesa? Sou portuguesa. Mas estiveste alguma temporada fora? Não, eu estive numa escola internacional até o quinto ano. Vês, serviu-te, serviu bem. Eu estava a sentir ali um sotaquezinho a sério, estava a sentir uma coisa meio internacional. É verdade, também te senti. Marta, obrigadíssimo por terem estado connosco. Muito talentoso. Muito boa sorte. Seja a maior sorte do mundo. E quando lançarem o CD? Venham cá outra vez. Voltem. Obrigada. Beijinhos, Vanta. Obrigada. 4 de dezembro.